E outra grande reforma vem chegando, que é a reforma tributária. Como você e o seu partido se posicionam sobre essa reforma? Qual proposta que o senhor acha melhor, do deputado Baleia Rossi ou do Luiz Carlos Raul? Olha, o meu partido não tem posição oficial em relação à reforma, mesmo porque nessa briga entre Câmara e Senado, hoje o presidente Davi Alcolumbre toca a reforma do deputado Raul e o presidente Rodrigo Maia toca a reforma do deputado Baleia Rossi, que foi formulada pelo economista Bernardo Api. Eu, pessoalmente, acredito que ambas tenham falhas, ambas não resolvam estruturalmente o problema, mas tenham pontos positivos de simplificação. Hoje, mais do que a alíquota, mais do que o peso do imposto, a gente tem a burocracia. É o quanto você precisa trabalhar para saber o quanto de imposto você vai pagar. Ou seja, o Brasil hoje, salvo engano, a média de horas por ano que as empresas gastam só para saber o quanto elas precisam pagar de imposto é de mil horas por ano. E o segundo colocado, menos de 500. Ou seja, o nosso sistema é o mais complexo do mundo, sem exagero, sem nenhum tipo de hipérbole, e isso precisa ser resolvido e sem custo nenhum aos cofres públicos. Isso não diminui receita, porque a gente não está diminuindo alíquota, é só diminuindo burocracia. Claro que você tem resistência dos servidores, principalmente da receita, parte dos servidores da receita a essas duas reformas, porque a função de boa parte deles vai acabar a partir do momento que o imposto é simplificado e você já não tem tantas dúvidas e não tem tanta complexidade para resolver no âmbito administrativo. Mas, de todo modo, o que eu defendo como ideal é uma simplificação, aos moldes pode ser do IVA, pode ser do IBS, acho que isso não tem grandes problemas, é mais consensual, mas com uma diminuição do imposto sobre o consumo, porque o imposto sobre o consumo onera principalmente os mais pobres. Quem consome mais do seu salário, proporcionalmente, é o mais pobre. O mais pobre não investe em imóvel, não poupa, não tem dinheiro na bolsa, ele consome, ele compra arroz, compra feijão, paga a escola dos filhos, etc. E não sobra dinheiro nenhum para investimento. Ou seja, quem mais é onerado no nosso país, proporcionalmente, é o mais pobre porque o imposto no consumo. Ao mesmo tempo, a gente é pouco competitivo internacionalmente, porque o nosso produto é muito caro e, em comparação com a qualidade de outros países, a qualidade da maior parte dos produtos é baixa, principalmente da indústria. A gente tem um processo de desindustrialização gigantesco, a nossa indústria não é competitiva por causa da burocracia trabalhista, da burocracia tributária e das próprias falhas estruturais de infraestrutura que a gente tem, tudo isso formando custo Brasil, e os impostos tornam ainda mais pesado essa questão da competitividade da indústria brasileira. Então, o que eu defendo como reforma estrutural tributária? Primeiro, a gente tem um ajuste fiscal, um corte de gastos na folha de pagamento de deputados e senadores da elite do funcionalismo público, uma reestruturação de todas as carreiras dos órgãos públicos, assim diminuindo o gasto. A gente tem uma diminuição da alíquota de imposto e, em vez de focar no consumo, focar no patrimônio e na renda, que é o que a gente vê nos países que têm um sistema tributário bem sucedido. É correto afirmar que o sistema da dívida pública é composto por um orçamento da União de 40% de juros e amortização, sendo que R$336 bilhões são de amortizações efetivas e não rolagem da dívida? Acho que é correto dizer. Agora, o que a gente não pode dizer é que o nosso dinheiro de imposto está indo todo para pagar a dívida, porque a gente só paga a dívida quando tem superávit. Nos últimos anos a gente teve déficit, ou seja, a gente não pagou dívida nenhuma, ao contrário do que colocam que o grande problema do orçamento brasileiro é pagar dívida, é rentista, é juros de banco, etc. Primeiro que quem aumentou a nossa dívida e quem fez com que a gente pagasse juros tão caros foi o ex-presidente Lula, que tirou a nossa dívida internacional do FMI, que era mais barata e tinha prazos mais longos, para bancos nacionais. Certamente ali, pelo menos... Aliás, certamente não. Vamos evitar processo. Segundo delação do ex-ministro Antônio Palocci, com motivações espúrias para cometer crimes. E isso fez com que a nossa dívida aumentasse, fosse para bancos nacionais, e a gente tivesse que pagar mais dívida. Agora, hoje nós não pagamos dívida, ao contrário, nós nos endividamos mais, porque existe déficit primário, não existe superávit. Então é mentira a história de que o dinheiro do brasileiro, dos impostos, vai para o ralo por causa da dívida, por causa dos grandes bancos. Não, vai para o ralo por causa de folha de pagamento, por causa do tamanho da máquina estatal. Não, vai para o ralo por causa da máquina estatal.